Oi, meu povo! Tudo bem, hein? E vamos para o nosso vídeo de domingo. Se a obra deixar, juro que vamos. Esse tema foi escolhido por vocês. Coloquei uma caixinha de perguntas. Cada hora uma menina coloca, né? Uma de nós colocamos uma caixinha de perguntas nos stories pra saber aí quais temas que vocês querem ver no nosso vídeo de domingo. E aí, pra fugir um pouquinho do universo da maquiagem, mas continuar no universo da beleza, hoje nós vamos falar sobre perfume. Vamos mostrar aqui os nossos... Vamos mostrar aqui os nossos perfumes favoritos e também alguma lista de desejos. No caso, eu não tenho lista de desejos, de perfume, confesso. Então eu separei aqui meus 5 perfumes favoritos do momento. Eu espero muito que você goste desse vídeo. Já clica no gostei, compartilha esse vídeo com uma amiga que ama perfume. E é isso, chega a te falar e bora pro vídeo. Começando com 2&2 Vip Rosé Carolina Herrera. Eu sou apaixonada nessa fragrância aqui. Eu sempre falo com vocês, eu não sei falar sobre a fragrância. Oh, shit! My God! Então, estou aqui com a minha colinha. Ele fala que é uma mistura aqui, gente. Agora que eu li, ó. Nota de coração é a flor de pêssego. Fator que garante leveza e um tom frutado. Enquanto as notas de fundo são amadeiradas pra equilibrar a doçura. Enfim, mas eu acho ele uma fragrância, assim, bem refrescante. Gosto muito de usar ela no dia a dia, mas como ela é uma fragrância, ao mesmo tempo que é leve, ela é marcante, você também consegue usar à noite. Como eu já falei em algum vídeo, acho que foi quando eu mostrei todos os meus perfumes, né? Tem alguns perfumes que a gente sente, assim, o cheiro fala, nossa, é mais pra noite. Já outros, assim, a gente sente, a gente percebe que é mais pro dia. Mas, às vezes, eu não tô nem aí. Se eu tô com vontade de usar aquele negócio e é de manhã à noite, eu vou usar, entendeu? Mas só pra vocês entenderem um pouco da fragrância dele, pra quem não conhece. Eu costumo usar ele mais no dia a dia, mas como eu falei, como essa fragrância é bem marcante, assim, bem gostosa, eu uso muito também em eventos e à noite. Outro ali da mesma linha, que é o 2&2, esse aqui que é prata. Foi o meu primeiro perfume, assim, mais caro. Eu lembro muito disso. Eu lembro que eu paguei, assim, um rio nesse daqui, dividi em 20 milhões de vezes. E esse, eu já sinto que é uma fragrância mais forte, assim, eu costumo usar ele mais à noite mesmo. Ou então, em alguns eventos, mas hoje, como eu tenho alguns outros, eu acabo deixando esse aqui mais pra noite. É um que eu até não tô usando tanto ele, mas é engraçado que muita gente sente a fragrância dele e lembra de mim. Porque eu fiquei por muitos anos usando somente ele, agora que eu tô usando alguns outros também. Esse daqui, tem esse negócio de nota de topo, de coração, de fundo, gente, eu juro que eu não entendo. Mas olha só, notas de topo, uma frescura, deslumbrante, pétulas e caule de flores. Notas de coração, floral, hipnótico. Nossa, gente. Gardênia e peônia. E notas de fundo, sex appeal. Inesquecível. Sândalo cremoso. Meu Deus, é uma coisa muito louca. É aquele negócio, eu li, li, li e não entendi nada. Mas aqui, pra resumir, diz que as notas dominantes são florais, brilhantes e leves pétalas e astas de flores. Engraçado que eu não vejo ele tão floral, mas fala que é floral, eu tô acreditando. Um, que é assim, ó, é novo aqui nas minhas coisas, mas eu já considero pacas, porque eu estou apaixonada nessa fragrância. Que é esse daqui, da Lancome. É o único que eu guardo na caixinha. Esse eu comprei no Paraguai, mas é de verdade, tá? Ai, gente, o cheirinho dele é magnífico, é muito gostoso. É um cheirinho mais floral, eu sei que tem vários, né, mas eu procurei, procurei, procurei muito que fosse floralê, que é mais floral, que pra mim é o melhor cheiro que tem. Ele é levinho, eu também acho ele, assim, mais pro dia, mas como eu falei, eu também uso muito pra noite, mas eu sinto uma leveza, assim, nele. Fixa bastante também, como os outros dois, o 22 também, fixa, assim, horrores daquele, se eu passar num casaco, se eu não lavar aquele casaco, ele vai ficar com aquele cheiro ali pro resto da vida. Juro, é uma coisa, assim, de louco. Um outro que eu gosto muito, principalmente, pra usar no dia a dia, também é super refrescante. Também já falei várias vezes com vocês, que é esse aqui, da L'Occitane. Eu continuo amando esse perfume aqui. Ele, ele tem um nomezinho, vai ficar aqui embaixo, peraí. Colônia Flor de Limão. E ele é bem isso, ele é meio cítrico, mas ao mesmo tempo é floral, é refrescante, é uma coisadinha, dá vontade de passar agora. Sabe assim, passar por tudo? Porque esse é aquele que eu consigo passar mais quantidade. Os outros três que eu mostrei, eles têm aquele cheiro mais forte. Deve ser porque esse aqui é Colônia e os outros é perfume. Acho que pode ser, hein? Se você entende aí, me fala se é isso mesmo. Esse aqui, eu sinto que é uma coisa mais leve. Então, é daquele que eu tenho realmente vontade de fazer isso daqui. E todos esses que eu tô mostrando, é do estilo que eu aplico e dificilmente eu espirro. Porque tem muitos perfumes que eu, assim que eu coloco, eu já começo a espirrar loucamente. Boatinho, sabe? E esses não, só se realmente, sem querer entrar no meu nariz. O que acontece? Às vezes eu espirro tanto que eu respiro perfume, aí eu espirro e não tem jeito. Mas esses são uns cheirinhos assim que minha rinite não ataca. E por último, também da L'Occitane, que é o Dama da Noite, que é um perfume muito gostoso. Eu lembro que quando eu vi a embalagem, eu tive um certo preconceito. Porque me lembrou algum que é amarelo por dentro, que tem essa mesma embalagem, mais antigo. Eu falei, putz, deve ser ruim. Mas ele é muito gostoso, menina. Também tem um cheirinho floral, bem assim, dia a dia. Quando eu não uso no meu dia a dia, sabe? Assim, uh, tô aqui. Quando eu não uso o outro verdinho, eu uso esse aqui da L'Occitane, que é o Dama da Noite. Que pra mim não tem, de noite não tem nada pra mim, é mais... Só se Dama da Noite for o cheiro da flor, isso aqui, né? Sei lá. Mas pra mim é bem dia a dia. Ai, é muito cheiroso. É bem fresquinho, bem levinho. E esse, os dois da L'Occitane, eles também fixam bastante na minha pele e na minha roupa também. Não tanto quanto os outros, mas eles fixam bastante também. Então eu gosto muito deles. Eu separei esses cinco aqui, que se acabar, eu compro novamente, assim, facilmente. Que são aqueles que eu sou apegada. Que sempre que eu vou usar, eu uso algum desses. Eu sempre fico na dúvida de qual. Me conta aqui embaixo se você já experimentou algum desses daqui. E se é o tipo de fragrância, né, que você gosta. Porque isso é muito pessoal, né, gente? Não vejo como ter, assim, fragrâncias boas e ruins. É muito do seu gosto mesmo. E esses daqui são mais assim, mais florais, levinhos. Nada muito forte. Tô curiosa pra saber quais são os perfumes favoritos das meninas. Vamos lá nos canais das meninas pra conferir. Vou deixar todas aqui embaixo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau!